Música Olá, começa agora o Radar Olímpico, trazendo informações, entrevistas e um resumo das principais notícias dos Jogos Olímpicos de Londres 2012. Está comigo hoje, Ricardo Mânica, aquele que é atirador do SOSEP aqui de Santa Maria. Ricardo, é um prazer estar contigo aqui. Prazer, meu. Ricardo, hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre tiro esportivo. Ricardo, por que o tiro não é muito difundido no Brasil? Antes de falarmos sobre a participação de atletas nos Jogos Olímpicos, vamos falar um pouco mais sobre por que o tiro não tem muito destaque no Brasil, por que não é tão difundido? Eu acho que não existe um fator somente, eu acho que é um conjunto de fatores que faz com que o esporte no Brasil não seja tão difundido e ainda esteja nos últimos anos um pouco em decadência em termos de divulgação. Eu vejo um dos fatores, um dos grandes fatores, que o tiro esportivo é feito através de uma arma, entendeu? Então, a arma, erroneamente, ela é associada, no caso do tiro, ela é associada à violência. Então, tem todo um apelo da mídia, um apelo do governo com o desarmamento, enfim, são uma série de fatores nesse cenário que fazem com que o esporte não seja tão difundido. Uma outra questão que eu vejo também em relação ao tiro, que não necessariamente é a principal delas, mas é a questão econômica. Existem poucos centros de tiro no país, entendeu? Poucos clubes de tiro, normalmente, assim como qualquer outro esporte, mas principalmente no tiro, é o próprio atleta que tem que bancar do bolso dele munição, compra de equipamento de segurança. O treinamento dele é diferente de tu treinar um futebol, vôlei, tal, que tu vai lá e faz o treinamento no tiro é diferente. A cada treinamento que tu tem, tu tem que desembolsar uma certa quantia para fazer a utilização de cartuchos, etc. e tal. Então, esse eu acho que é um dos motivos também, mas eu acho que o principal motivo é essa associação, que no meu ponto de vista é totalmente errado, de associar o tiro esportivo, uma coisa em função da arma, à violência ou à insegurança na prática do tiro, que é uma coisa que, em termos de segurança, eu posso garantir para vocês, até historicamente, é um esporte, logicamente, é um esporte de risco, entendeu? Mas existem pouquíssimos episódios de acidente em estande de tiro, pedana de tiro, envolvendo atletas. Para se realizar o esporte, tu precisa de todos os equipamentos de segurança necessários, né? Não, não somente equipamentos de segurança, mas também todo um pré-condicionamento e uma liberação, porque tu ser atirador hoje, tu tem que passar por um crivo, vamos supor, dizendo assim, tu não pode ter problema nenhum com receita federal, com justiça federal, com polícia federal, polícia civil, tu tem que estar em dia com absolutamente tudo, tu tem que ser filiado a um clube de tiro, tu tem que ter um certificado de registro de atirador do exército e, para isso, tu tem que fazer teste psicotécnico, psicológico, fazer um acompanhamento disso aí e isso é renovado ano a ano. Então, o cara, para ser um atirador esportivo hoje, ele tem que estar muito bem preparado e muito bem acompanhado por todos esses meios que fazem essa regulamentação. No caso, a seleção dos atletas é bem rigorosa, né? Não se tem, cria esse estereótipo negativo, como tu falaste, da arma. Não se tem, na caso, uma arma na mão de qualquer pessoa, na verdade. Não, não, não. Até qualquer cidadão que queira fazer a aquisição de uma arma para uma defesa pessoal, ele já vai passar por um processo rigoroso, muito rigoroso, de ter acesso a essa arma, o preço da arma é um preço elevado, tudo que envolve o registro dela. Então, vai ser feita uma busca na vida dessa pessoa, ver se essa pessoa tem algum envolvimento, se tem algum processo, se tem alguma coisa. Então, qualquer uma coisa que esteja fora para dar a essa pessoa, estou falando cidadão comum, ela já não vai conseguir ter, conseguir fazer a aquisição dessa arma. E para tu utilizar essa arma, hoje em dia, é praticamente impossível. O governo brasileiro, ele realmente, ele é muito exigente, e eu acho que com razão, entendeu? Porque não é qualquer pessoa que está habilitada a sair com uma arma na rua, entendeu? Eu sou atirador, eu atiro há muitos anos, e eu nunca andei com uma arma na rua, entendeu? Aí é uma questão de cada um, mas, entendeu? Então, não, é praticamente, não vou te dizer que é impossível, mas o custo, não só financeiro, mas o envolvimento da pessoa para ela ter uma arma e poder utilizar essa arma, ela é muito penosa, entendeu? Essa segregação, está falando um pouco, assim, sobre essa questão de separar, passar por toda essa peneira para poder praticar o esporte, tu sente que isso aí também possibilita muita gente participar, no caso? Muita gente, muita gente acaba no meio do caminho parando e cessando isso, porque, poxa, tu tem que se filiar a um clube de tiro, entendeu? Tu tem que, não só a questão financeira, mas tu tem que estar filiado a um clube de tiro, tu precisa de certificados do clube que tu está participando de campeonatos locais, vamos supor, tu tem que participar de provas estaduais com frequência, no mínimo X por ano, para que a Federação Gaúcha te dê um certificado de que tu é um atirador ranqueado, e aí é uma série de coisas, é uma bola de neve. Se tu participa de todo esse processo, tu está inserido nesse cenário, tu consegue ter essa documentação em dias sem maiores problemas, entendeu? Agora, para tu atingir isso aí, tu tem que despender, poxa, tempo, muitas viagens para participar de várias provas em outros locais que não é a tua cidade, tu tem que ter grana para investir, e essa grana, ela é do teu bolso, porque ninguém vai, entendeu? Então, é uma série de fatores, realmente, que faz com que o esporte não evolua. E uma das principais coisas, assim, que eu vejo é essa questão da associação da arma. Tu pega hoje um garoto, um moleque com dois anos, o pai dá uma bola para ele, incentiva ele a jogar futebol desde criança, enfim, agora tu pensa hoje, tu pega e tu dá uma arma para uma criança de cinco anos, para a sociedade, isso é uma coisa, só que em países desenvolvidos, países de primeiro mundo, existe essa inserção da criança no tiro, mas o tiro esportivo, totalmente com essa visão de esporte, assim, até porque eu, como atirador, o tiro, para mim, ele foi muito favorável em vários aspectos. Tu é um cara que tem que ter um poder de concentração muito grande, tu tem que trabalhar muito bem a tua frieza, são vários aspectos, assim, psíquicos que te condicionam a tu ser uma pessoa melhor, como qualquer esporte, como qualquer atividade esportiva. É fácil ver a importância do tiro como esporte, quando tu nota que ele está presente desde a primeira edição das Olimpíadas dos Jogos Modernos, desde 1896, sendo até o Barão Pierre de Cobertin, foi um dos participantes na primeira edição. Sim, 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 é, e inclusive em questões olímpicas, a primeira medalha olímpica brasileira de ouro foi do Guilherme Paraense, ele era um tenente, que foi uma prova que ele foi lá e tirou ouro, foi o primeiro participante, o primeiro ouro do Brasil em Olimpíadas foi de um atirador. Isso, em 1920. Em 1920, não tu era. Ricardo, a gente tem dois participantes nos Jogos Olímpicos de Londres, que é Ana Luísa Ferrão e o Felipe Fuzar. Antes de falarmos sobre a participação deles, eu queria saber como é o nível das competições nacionais, como são organizadas e como é a participação dos atletas. É assim, existem várias, N modalidades de tiro, e dentre elas, algumas que são olímpicas. Há um certo incentivo, se é que eu posso chamar de incentivo, daquelas modalidades olímpicas, entendeu? Elas têm algumas vantagens, são poucas, mas elas têm algumas vantagens, perante outras modalidades. O cenário do tiro esportivo brasileiro hoje, vou te dizer assim, centro de treinamento olímpico hoje tem um no Brasil, no Rio de Janeiro. Se tu vai lá, eu já tive a oportunidade de ir lá, tu vai lá e tu vê o estado caótico. Ele foi, se não me engano, ele foi feito, eu posso estar falando uma bobagem, não sei se foi para um pan-americano que esteve aqui, foi algum campeonato de tiro que precisou ter esse centro olímpico. Isso faz alguns anos. Provavelmente os pan-americanos do Rio de Janeiro. É, foi, exato. E tu olha hoje lá, é um cenário que totalmente largado, totalmente solto, e é assim que os atletas, eles são... O Felipe Fuzaro, um cara que ele treinou, o treinamento dele, ele utilizou o centro de treinamento lá do Rio de Janeiro, mas aquela coisa, sabe, não... O Comitê Olímpico Brasileiro, isso são dados de entrevistas que a gente teve dos atletas. O Felipe Fuzaro foi um cara que foi o primeiro brasileiro a conseguir índice olímpico. Foi o primeiro atleta brasileiro a conseguir índice olímpico para as Olimpíadas agora de Londres. e ele estava, tudo do bolso dele, e ele disse, cara, não recebi uma ligação do COBE, dizendo assim, pô, parabéns, cara, tu está representando o Brasil, etc e tal. Entendeu? Então, teve um... teve um... uma certa azia, assim, por parte dos atiradores em função disso, mas eu vejo assim, a nível estadual e brasileiro, o tiro, ele está começando a ganhar um corpo maior. Eu vejo isso. O governo, ele, de uma certa forma ou outra, ele está tentando ajudar em subsídio de valor de munição. Ainda a munição nossa aqui é muito cara. A qualidade, ela ainda é muito aquém do que se utiliza nos Estados Unidos, Europa, e o valor dela é duas, três vezes maior o que um europeu ou um americano paga. Então, nós estamos tentando, existem várias ações das federações, do Comitê Olímpico Brasileiro, enfim, tem uma força para que o tiro, ele saia um pouco dessa, não vou dizer marginalidade, mas que saia um pouco desse cenário meio... como é que eu vou te dizer? Nulo. Praticamente nulo, digo eu. Ricardo, um centro de treinamento para um país que vai ser sede de Jogos Olímpicos em 2016 é muito pouco para o tiro, realmente. É muito pouco, é muito pouco. Existe possibilidade de construção de outros? Cara, nós temos aqui em Santa Maria, ali junto com o Sosep, foi o diretor de tiro, o doutor Luiz Paulo Vole, ele encaminhou um projeto junto com uma empresa especializada, uma empresa do Rio de Janeiro, que se chama Evolution Sports, é uma empresa especializada em desenvolvimento de projetos e captação de recursos para o esporte olímpico brasileiro. Entendeu? Então, a gente entrou em contato com essa empresa, essa empresa desenvolveu um projeto, esse projeto foi... teve ingresso no Ministério dos Esportes, e ele foi autorizado, ou seja, ele recebeu autorização, nós temos autorização, ele foi aprovado, vamos dizer assim, esse projeto para que empresas, seja qualquer empresa ou até mesmo pessoa física, possa destinar um valor X do seu imposto de renda, seja pessoa jurídica ou pessoa física, através da lei do incentivo ao esporte para que esse centro de treinamento olímpico que nós estamos pensando em fazer em Santa Maria, ele saia do papel. Só para vocês terem uma ideia, o custo, o orçamento inicial desse centro de treinamento olímpico aqui, ele é de nove milhões de reais. Ele engloba todas as modalidades de tiro olímpico. Então, aqui, Santa Maria poderia ser uma subsede, como já teve um movimento aqui, do Comitê Olímpico vendo, porque existem as sedes oficiais e as subsedes, entendeu? E até mesmo como um centro de treinamento para que se criem novos talentos, envolvimentos de talentos. É uma ideia nossa. Poxa, nós estamos aqui, daqui quatro anos nós vamos ter as nossas Olimpíadas aqui no Brasil e a gente tem certeza que o governo vai dar, não uma ajuda, não fala, mas vai haver um investimento no esporte, como deve ser feito e nós estamos buscando empresas, parceiros que, de uma certa ou outra, nos ajudem a construir esse centro de treinamento aqui em Santa Maria. Tá certo, Ricardo. Eu queria agradecer a tua participação aqui no Radar Olímpico, esclarecendo as dúvidas sobre tiro esportivo. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Radar Olímpico fica por aqui. Não deixe de curtir o nosso site, mais informações e os bastidores desse programa. Tchau, 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 tchau Obrigado.